No universo das histórias de Divergente, tem uma figura que é muito importante para a trama. Ele é o amor de Triss, sendo conhecido como 4, e é um dos principais protagonistas da trilogia Divergente. Sejam bem-vindos à história de Tobias Eaton. Sim, o verdadeiro nome do personagem 4 é Tobias, e seu nascimento não tem uma data precisa, porém sabemos que nasceu na facção da abnegação e fruto do casamento de Marcos e Evelyn Eaton. Parece que desde pequeno o pai de Tobias observou sua natureza divergente e começou a observá-lo de perto. Infelizmente, a mãe de Tobias, Evelyn, faleceu quando ele ainda era jovem, deixando-o à mercê de seu pai, Marcos, cuja relação com ele foi marcada por crueldades. Quando chegou a hora de fazer o teste de aptidão, Tobias obteve o resultado da abnegação, mas ele deliberadamente optou pela facção Audácia durante a cerimônia de escolha, usando isso como meio de escapar do domínio de seu pai. O curso de sua iniciação na Audácia revelou algo notável. Ao enfrentar sua paisagem do medo, Tobias apresentou apenas 4 medos, um número bem abaixo da média que varia de 10 a 15 medos. Esse fato peculiar levou seu instrutor, Amar, a apelidá-lo de 4. Tobias aceitou facilmente esse apelido, visto que ele acreditava que isso o ajudaria a se distanciar de seu passado doloroso. À medida que avançava em sua jornada, tomou a decisão de se dedicar ao setor da inteligência da Audácia, ao mesmo tempo em que escolheu treinar novos iniciados, compartilhando seu conhecimento e habilidades. Esse compromisso declarou sua determinação em moldar seu próprio destino e se afastar do controle opressivo de seu pai. 4 fez sua primeira aparição ao ajudar Triss a sair da rede de segurança, após ela ser a primeira a se lançar pelo buraco no teto do alto do prédio, adentrando o complexo da facção Audácia. Quando todos os iniciados chegam, 4 se apresentam como instrutor dos transferidos e assumem a responsabilidade de supervisionar seu treinamento, ensinando-lhes tanto o combate com armas quanto o corpo a corpo. Os colegas iniciados de Triss, Christina e Will, juntamente com comentários sobre 4, indicam que ele parecerá alguém a ser mantido à distância. Ainda assim, ele tenta ajudar Triss a aprimorar suas habilidades de combate, mesmo que inicialmente ela hesite em confiar nele. Durante o primeiro combate de Triss contra Peter, quando ela está sendo duramente espancada, ela nota 4 saindo da sala. Ao questioná-la sobre isso, ele explicou que não queria assistir a situação. 4 reaparece quando os iniciados se reúnem nas pistas para um jogo de captura de bandeiras. Ele e Eric são os capitães das equipes. 4 surpreende ao escolher Triss como o primeiro membro de sua equipe. Mais tarde, Triss percebe que Eric escolheu os membros maiores em comparação com as escolhas de 4. Ao chegarem ao parque de diversões, 4 instrui a equipe a elaborar uma estratégia antes do outro time escolher seu local. Enquanto os outros discutem a estratégia, 4 percebe que Triss se afasta em direção à roda gigante. Ele a segue e ela revela que está procurando um ponto mais alto para localizar a bandeira do outro time. 4 supera seu próprio medo de altura para acompanhá-la. Apesar de conseguir encontrar a bandeira, Triss fica pendurada no ar durante a descida. 4 faz a roda se movimentar para ajudá-la a descer. Não que fosse muito seguro. De volta ao grupo, Triss formula uma estratégia que leva à vitória da equipe de 4. Embora seja Cristina quem captura a bandeira. 4 elogia Triss, confirmando seu papel na conquista do sucesso. No dia seguinte, 4 e Eric ensinam os iniciados a lançar facas. Quando Al não consegue acertar o alvo, Eric o obriga a ficar na frente do alvo enquanto 4 lança facas em sua direção. Triss se oferece para substituir Al e apoiar o teste. Apesar de ser ferido por uma faca arremessada por 4, ele admitiu que fez este propósito para que Triss pudesse sair, pois Eric não teria liberado sem isso. Triss enfrentou Molly em uma luta e vence, mas fica à beira da brutalidade até que 4 a interrompe. Durante o dia de visita, Triss apresenta 4 a sua mãe, Natalie Pryor. 4 nega qualquer conexão com a abnegação. No segundo estágio da iniciação, ele descobre que Triss é divergente e a aconselha a esconder isso para evitar problemas. Triss se pergunta se 4 também é divergente. Quando as publicações são divulgadas, Triss fica em primeiro lugar e é atacada por Peter, Drew e Al, mas 4 a salvo. Ele leva Triss à sala da paisagem do medo, onde enfrenta seus medos. Triss o segue, atravessa sua paisagem de medo e descobre sua verdadeira identidade. Ela o protege de Marcos e o ajuda a superar seus medos, ganhando seu respeito. Mais tarde, eles se beijam pela primeira vez. No dia seguinte, os iniciados enfrentam as paisagens de medo de Lauren, como parte do treinamento final. Triss entra na simulação e enfrenta seu próprio medo, e entra em pânico. Tobias a interrompe e a repreende por sua reação, o que a leva a fugir. Nesse dia, ela visita seu irmão Caleb na erudição, mas é logo levada de volta para a audácia. Tobias a ajuda a evitar problemas com Eric e depois se desculpa por seu comportamento anterior, explicando que estava tentando protegê-la e eles se reconciliam. Mais tarde, Tobias mostra a Triss que as luzes da sede da erudição ficam acesas à noite, descumprindo assim as regras. Eles descobrem que a erudição planeja usar a audácia para tomar o controle da cidade. No dia da iniciação, Tobias não consegue ver as simulações de Triss, e após o teste dela, eles compartilham o momento íntimo, mas ela confessa seu medo de ter intimidades naquele momento. Eles se beijam, mas Triss insiste em revelar mais tarde seus planos sobre a erudição. A erudição, então, ativa um soro que controla os membros da audácia. Triss e Tobias escapam e acabam confrontando Janine Matthews, líder da erudição. Triss é ferida e Tobias é usado como cobaia para testar um soro de simulação que funcione em divergentes. Triss o encontra na sala de controle, observando os que estão na simulação. Triss tenta impedi-lo e eles têm uma pequena luta, e Triss consegue fazer Tobias sair do efeito do soro. Triss finalmente consegue encerrar a simulação da audácia com a ajuda de Tobias. Eles fogem e encontram Caleb e Marcos. Triss confronta Marcos por seu passado abusivo com Tobias, e eles embarcam no trem com Pyre, que os ajudou a entrar na sala de controle. O livro que leva o nome do personagem 4, conta a história do personagem 2 anos antes da chegada de Triss. Conta o momento em que 4 tem que tomar a sua própria decisão, permanecer na abnegação e continuar a sofrer violência por parte de seu pai Marcos, ou escolher outra facção e recomeçar a vida. Porém, esse recomeço não foi fácil. Também podemos ter a perspectiva de algumas cenas que aconteceram indivergente do ponto de vista de 4. Uma dessas cenas é a do lançamento de faca. Tobias revela que planejava se tornar sem facção após treinar esse grupo de iniciados. No entanto, depois que Triss mantém a compostura enquanto joga as facas nela, Tobias percebe que Eric está de olho em Triss, da mesma forma que fez com a Mar, seu treinador, no ano anterior, pouco antes de a Mar ser encontrado morto. Depois de discutir com Triss e sair da arena, ele percebe a profundidade de seus sentimentos por ela quando decide ficar para protegê-la. Tobias e Triss chegam ao Complexo da Amizade, onde sobreviventes se reúnem. No entanto, a erudição ataca o complexo, forçando-os a fugir dos traidores da audácia. No trem, eles encontram Edward, um ex-iniciado da audácia. E 4, para evitar uma luta, fala seu verdadeiro nome, que é o conhecido por Edward, e ele os leva ao sem facção, revelando que Evelyn, mãe de Tobias, lidera o grupo. Tobias revela a Triss que sua mãe o procurou após sua entrada na audácia, mas o reencontro não foi feliz. Mais tarde, Triss ouve uma conversa entre Evelyn e Tobias sobre a possibilidade de aliança entre a audácia e o sem facção. Tobias fica indeciso sobre como fazer isso, e Evelyn o encoraja a se tornar uma pessoa importante. Triss e Tobias vão à sede da franqueza e são submetidos ao soro da verdade. Suas verdades são reveladas, incluindo o passado abusivo de Tobias e o fato de que Triss matou Will. Cristina ouve isso e fica arrasada, pois ela e Will estavam se relacionando. Triss ouve uma conversa entre Marcos e Joana Reis, líder da amizade, sobre informações cruciais, mas Tobias desconfia das intenções de Marcos. Triss é capturada pelos traidores da audácia, mas Tobias a resgata, revelando seu amor por ela. Ele também ajuda a espionar Jack Kang, líder da franqueza, e descobre os planos da erudição. Tobias enfrenta Marcos publicamente para ganhar respeito na audácia. No entanto, ele se preocupa com a imprudência de Triss e a adverte que terminará o relacionamento se ela não agir com mais cautela. Os membros da audácia elegem novos líderes, incluindo Tobias. Eles julgam Eric que tenta usar Triss para atingir Tobias, mas Tobias o executa sem remorso. Quatro, parte no trem com os outros membros da audácia, voltando para o quartel-general. Tobias então convida Triss para uma reunião com o sem facção no trem. Eles se encontram com Evelyn e Edward para discutir uma aliança para derrubar a erudição, mas Triss desconfia das intenções de Evelyn. Tobias acredita que sua mãe está buscando uma nova perspectiva e desconsidera as preocupações de Triss, o que a irrita. A erudição ativa a simulação ameaçando os divergentes, e Triss e Cristina conseguem salvar alguns membros da audácia sob o controle do soro. Tobias pede a Triss para não tomar decisões impulsivas, mas ela planeja ir para a erudição, o que causa uma briga entre eles. No entanto, ela concorda em ficar, mas foge durante a noite. Quatro aparentemente tenta resgatar Triss na erudição, mas na verdade está lá para obter informações sobre a sede da erudição. Ele revela essas informações a Triss quando eles são capturados, e planejando um ataque conjunto entre a audácia e o sem facção. No entanto, eles são pegos e enfrentam torturas nas mãos de Janine. A execução de Triss é adiada quando Janine não consegue controlá-la com simulações, mas Tobias revela informações sobre as casas seguras do sem facção. Ele planeja resgatá-la. Ele acha que ela morreu, mas Peter a ajudou a fingir sua morte. Os três escavam para o setor da abnegação, onde preparam um ataque conjunto contra a erudição. Tobias convida Triss para se juntar à sua equipe, mas ela recusa devido à sua relutância em usar armas. Tobias participa do ataque ao quartel-general da erudição e desativa seus recursos. Ele também encontra informações importantes que revela publicamente, enquanto Triss o trai temporariamente para obter informações. Mais tarde, eles assistem à revelação de Edith Pryor sobre a criação do sistema de facções, marcando o fim da história. No último livro da série, Tobias evita Triss após a descoberta do vídeo de Edith Pryor, pois está tentando manter a confiança de sua mãe, Evelyn. Ele a visita na cela antes de seu interrogatório sob o controle do soro da verdade. Triss resiste ao soro e é libertada junto com Kara e Cristina. Após uma discussão, Tobias e Triss concordam em ser mais abertos um com o outro. Triss é emboscada por membros da franqueza, liderados por Joana e Kara, que procuram sua ajuda para sair dos limites da cidade. Tobias e Triss se unem a eles e Caleb também é resgatado. O grupo é emboscado e Tobias fica ferido, mas todos sobrevivem, exceto Tori. Eles chegam ao complexo de bem-estar genético, que fica onde antes era o aeroporto de Ohio, um dos mais movimentados dos Estados Unidos. Lá eles conhecem David e descobrem a verdade sobre a cidade de Chicago ser um experimento para corrigir danos genéticos. Tobias enfrenta dificuldades para se adaptar ao mundo fora da cidade e descobre que é geneticamente danificado, ou abreviado os GD, enquanto Triss é geneticamente pura, abreviado GP. O que o abala, eles se envolvem com Nita, que planeja uma revolução contra o complexo. Tobias revela a Triss o plano de Nita e ajuda na tentativa de roubar o soro da memória. No entanto, o plano falha, Tobias é preso e Triss revela que Nita estava buscando o soro da morte, não o soro da memória, e que Uriah está em coma após a explosão. Tobias fica arrasado com o destino de Uriah e percebe que quebrou sua promessa a Zeke. Triss expressa incerteza sobre seu relacionamento com Tobias devido a esses eventos, deixando-o abalado e incerto sobre seu futuro juntos. Tobias passa um tempo observando Chicago, ou onde era seu antigo lar, e seus pais na sala de controle, para esquecer a culpa por machucar Uriah e Triss. Ele observa Marcos formando uma aliança com Joana contra Evelyn. Cara nota sua obsessão e eles tentam descobrir o plano da franqueza para roubar armas de Evelyn. Triss e Tobias se reconciliam e decidem lutar contra o complexo. Triss propõe usar o soro da memória para mudar a mentalidade das pessoas no complexo. Tobias concorda e eles planejam uma missão para retirar Uriah do respirador antes da reinicialização. No dia da reinicialização, Tobias confronta Evelyn e oferece a ela uma escolha, manter o poder ou recuperar seu filho, tomando o soro da memória. Ela escolhe Tobias e renuncia ao poder. Ele também dá o soro de memória para Peter, que quer esquecer o tanto que ele foi uma pessoa cruel e recomeçar do zero. Tobias encontra Zeke e Hannah para se despedir de Uriah, mas eles o informam sobre a morte de Triss, que liberou o soro da memória antes de morrer. Ele fica consumido pela dor, mas Cristina o impede de tomar o soro que apagaria sua memória e ele decide seguir em frente. Dois anos e meio depois, Tobias trabalha como assistente de Joana no governo da cidade. Ele supera o medo de altura em homenagem a Triss e sabe que sempre se lembrará dela, mas a dor não é mais tão profunda. Ele decide seguir em frente e se curar com a ajuda de seus amigos. Fisicamente, Quatro tinha olhos azuis escuros, cabelos castanhos escuros e uma cicatriz no queixo, com algumas sardas no nariz. Suas costas eram adornadas com tatuagens representando cada facção, começando com a audácia no topo, seguida pela abnegação, franqueza, erudição e amizade. O personagem de Tobias interpretado pelo ator inglês, Thel James, nas adaptações cinematográficas da série, é uma figura complexa cuja jornada é marcada por resiliência, amor e busca por justiça em um mundo distópico. E assim deixamos mais uma história fantástica em nosso canal no YouTube. E agradecemos aos quase 8 mil inscritos e os likes que vocês deixam sempre em cada vídeo. Lembrando que teremos vídeos quase todos os dias. E se você quer acompanhar essa jornada das histórias dos personagens de romances sobrenaturais ou como as histórias de Divergente, você está no canal certo. Por isso vou deixar no card um vídeo para você acompanhar a história de Cristina, para você acompanhar a playlist Divergente e nosso canal Romances Imortais. E como sempre, até a próxima!